As obras de modernização do estádio Beira-Rio já estão 68,5% concluídas. Praticamente um mês depois da primeira colocação da estrutura metálica da nova cobertura, sete delas já foram instaladas. Ao todo serão 65 folhas que formarão a cobertura do Beira-Rio. Outras duas já estão sendo montadas. A nova cobertura proporcionará uma série de vantagens para os espectadores dos jogos e também para os atletas que entrarão em campo. Para o torcedor, um maior conforto, abrigando-o das intempéries do tempo com proteção contra o sol, chuva e vento. Para facilitar a saída dos torcedores, 14 torres de circulação estão sendo construídas ao redor do estádio, atendendo uma exigência da FIFA que o Beira-Rio esteja vazio em até oito minutos. Três torres de circulação já estão finalizadas. Um dos 16 elevadores também teve seu reboco totalmente finalizado e 80% da alvenaria do estádio já está pronta. Na nova área de circulação, 25% da concretagem foi concluída. As equipes dedicam especial atenção aos detalhes de finalização dos sanitários que entram em fase de acabamento. E em maio deverão ficar prontos os que se localizam sob arquibancada inferior. Ao todo, o novo estádio Beira-Rio terá 81 banheiros, sendo 31 femininos, 31 masculinos, 8 infantis, 4 destinados a portadores de necessidades especiais, outros 2 integrados com vestiários para atendimento às lojas, 4 para a imprensa e 1 para as cabines de controle. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL